Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal, espero muito que vocês gostem. Se você é novo aqui e ainda não inscreveu já se inscreve, deixa like no vídeo, curte, comenta e compartilha para ajudar no crescimento do nosso canal. Eu vou virar a câmera agora e vou mostrar um pouquinho para vocês como que vai ser a minha tarde, que eu vou dar uma organizada na casa. Quero ver se eu limpo as janelas por dentro e depois eu vou por fora limpar se der tempo. Mas a minha preferência hoje como é sexta-feira é dar uma geral aqui na casa e limpar todas as janelas por dentro, todas que eu consegui limpar. Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês algumas mudanças que a gente fez, até uma eu fiz agora há pouco e daí vocês vão acompanhando. Começando aqui pela sarro, dá para ver que tem uns calçados espalhados aqui, já vou juntar uns brinquedos de neném. Mas está organizado, está mais em ordem, é só guardar mesmo esses brinquedos. O Lua está aqui olhando o desenho, né filho? Está louco de sono. E aqui a gente colocou um ar-condicionado, que antes vocês não tinham visto. Essa parte aqui a gente vai colocar tomada, vai vir eletricista e vai colocar tomada ali na parede, daí não vai mais ficar esse fio aqui. Mas eu vou organizar e já vai ficar atrás do sofá, essa parte aqui tem fio emendado, então vai ficar atrás do sofá, não vai ficar aparecendo. Guardar esses brinquedos. Aqui na cozinha tem louça para lavar, aqui na cozinha tem louça para lavar do almoço, tem toda a louça para lavar. Aqui no quarto do Luan tem todos os brinquedos, que ele virou as caixas de brinquedos para juntar. E uma pilha de roupa para dobrar, que eu não sei se vai dar tempo. Aqui o banheiro, tem que esfregar o banheiro, está bem sujo. Está com bastante pó. Tem que esfregar o vaso também, esfregar o chão. Esse é o meu banheiro. É, tem o banheiro. Aqui essa pedra de mármore também está bem suja, dá para ver que está bem engraxada. Aqui ela vem gordura dali do fogão, quando faz fritura, tem que lavar também. Aqui a última mudança foi aqui no nosso quarto, que a gente pegou e trouxe o ar-condicionado, aquele que estava lá no fundo, lá naquela pecinha, a gente trouxe para cá. Como essa parede aqui não estava rebocada, não tinha sido feito nada nela, então eu disse para o Michael, vamos quebrar, que está aqui os cacos. Agora é meio-dia, vamos quebrar e vamos botar o ar aqui, que não tem o porquê de a gente dormir no chão, se a gente pode dormir aqui na nossa cama. E eu já botei a cômoda para cá, aqui no canto. Daí eu vou deixar a cômoda encostada aqui no canto dessa parede, sabe, debaixo do ar. E aqui eu posso colocar a caminha de solteiro que está lá atrás. Daí o Luan dorme aqui no ar-condicionado. E a gente dorme na nossa cama, não tem porquê de todos nós dormir no chão, entendeu? Então daí vai ficar assim, aqui vai ficar a caminha de solteiro do Luan. E agora a gente tem um ar no quarto, então a gente trouxe para cá o ar-condicionado. Por enquanto, como a gente está usando esse, é um baita quebra-galho, para quem não tinha ar-condicionado, isso aqui é uma maravilha, agora é um escalorão de 40 graus. Então está ótimo. Vou só achar alguma coisa para recortar e colar lá, e deixar a parte do tijolos tapada. Mamãe! Oi! Olha a sua cabeça para baixo. É? Ha, ha! Está de cabeça para baixo. Não pode. Senta, bonito. A outra mudança foi aqui, ó, pessoal. Que a gente pegou. A outra mudança foi esse guarda-roupinha que a gente comprou no Brick, por 80 reais. E daí a gente tirou muita coisa de lá, do outro guarda-roupa, e trouxemos para cá, ó. Daí que ficam nossos calçados, que vocês lembram que era tudo dentro do meu guarda-roupa lá no quarto. Daí está todos aqui. Daí aqui a gente colocou impressora, caixa de sono, nebulizador, boia, ferro elétrico, ali documentos que tem que ficar guardado. Essas coisas. Daí aqui eu coloquei as malas de viagem, bolsas grandes, ali a parte da cadeirinha do nenê. E tudo isso, tudo isso que está aqui, que vocês estão vendo aqui dentro, estava aqui nesse guarda-roupa, ó. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Tudo isso estava aqui dentro. Estava tudo aqui dentro, tirado aqui dentro, ó. Agora está tudo organizado, ó. Tinha calçada aqui embaixo, tinha a bolsa. Bom, está tudo organizado. Daí ficou os calçados ali. Daí agora ficou as calças jeans ali. Lá embaixo tem só uma bucha de travesseiro, que eu tenho que encher o travesseiro. Está ali a parte da fronha que eu tenho que costurar. Mas está lavado, ó. Olha, ficou as roupas. Lá está tudo organizadinho, ó. Não tem mais bagunça agora. Essa parte aqui também ficou bem organizada, ó. Aqui eu coloquei álbum, secador, maquiagem. Ali eu coloquei as minhas roupas, ali também. Lá em cima travesseiro, as fantasias do Luan. Lá embaixo as roupas de inverno. Lá embaixo, bem na beirada. Lá também tinha calçado. E nas gavetas roupas íntimas. Aqui também ficou organizado, ó. Ficou as roupas do Michael, como já era. Só dobrei e arrumei. Lá em cima ficou as cobertinhas dobradas, ó. Em cima do guarda-roupa, de onde tinha a mala e um monte de tranqueira. Já não tem mais nada, ó. A caixa que é de documento e conta paga, sabe? E daí fica naquela caixinha de organização. Mas quero levar pra lá também, aquela caixa, ó. Daí ficou assim. Tá tudo organizado. Eu vou começar por aqui, juntando esses cacos de telha, de tijolo do chão. Daí eu quero recortar um pano e colar lá naquela parede. Pra tapar um pouco, pra não cair pó muito no chão. Tirar o pó dessa cômoda, colocar lá na parede. Vim aqui lavar todo esse banheiro, jogar uma água e lavar. E botar as roupas pra lavar. E botar as roupas pra lavar. E botar as roupas. E botar as roupas pra acais. patorza. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine, but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken, but I know you can't help I know I'm not perfect, but some days I feel more or more worthless Baby, you make me feel nervous If I still am you, I have a purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas tem que guardar você que virou. Vamos devagarinho, guarda o resto. Enquanto ele guarda os brinquedos, eu vou organizar a cozinha aqui, como eu falei pra vocês. Depois vai ficar só a sala aqui pra terminar de organizar e passar pano. Tchau. 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 Voltei aqui, pessoal. Vi finalizar pra vocês esse vídeo. Vi mostrar como que ficou a casa agora toda limpinha. Não consegui limpar a janela hoje. Essas da sala que eu queria. Só do meu quarto porque muita correria, muita coisa fora do lugar e acabei me envolvendo E não deu tempo de fazer tudo Mas consegui limpar a casa que era o principal E botar tudo em ordem Vou virar a câmera pra vocês e vou mostrar como é que ficou Começando aqui pela sala Só tem brinquedo do Lu ali que ele acabou de trazer Aqui tá tudo limpinho Aqui na parte da cozinha também Tá tudo limpo Luan Aqui no quarto dele também Ele juntou os brinquedos Eu passei um pano e tirei o pó As roupas não vai dar tempo de dobrar hoje Então vou dobrar outro dia O banheiro aqui eu escovei Como vocês viram, deixei tudo limpinho Aqui no meu quarto Daí ficou assim Vou mostrar pra vocês Tudo limpinho, organizado Aqui ficou a caminha Que o Luan vai dormir Daí aqui ficou assim A parte que eu arrumei Deixa eu só fechar essas gavetas Daí aqui ficou assim Lá ficou o ar Tentei dar uma tapada naquela parte Que tinha tijolo Pra vedar Pra não ir o ar pra lá Daí ficou assim Aqui o banheiro eu lavei Mas o Luan já tomou banho Mas já tomou banho E acabou sujando de novo Mas faz parte Mas o resto tá tudo limpinho Voltei pessoal Como vocês viram Ontem eu dei uma organizada na casa Uma geral na casa Agora é outro dia Então vou finalizar esse vídeo Pra vocês Tinha até esquecido Ontem de finalizar Acabei mostrando o resto E não finalizei pra vocês Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se você é novo aqui E ainda não inscreveu Já se inscreve Deixa like no vídeo Curte, comente E compartilha Pra ajudar no crescimento Do nosso canal Muito obrigada Vocês que estão assistindo até aqui Um beijão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau